A gente já inicia destacando a decisão da justiça que colocou em liberdade o policial militar que estava preso pelo assassinato do líder comunitário Vanderlei Rodrigues. Eu vou chamar a Searla Barbosa que está aqui com a gente. Searla, vamos começar falando dessa decisão da justiça, depois a gente explica toda a contextualização sobre esse caso. Bom dia, Mônica. Bom dia também a todas as pessoas que nos acompanham aqui no jornal Antes do Almoço. Isso, Mônica. O policial militar do Pará, Danilo Silva, que é apontado por matar o líder comunitário Vanderlei Rodrigues, ganhou uma decisão judicial, passou por uma decisão da justiça, na verdade, e agora está em liberdade. Essa decisão acabou revoltando a família do Vanderlei Rodrigues, que era um líder comunitário do Sebastião Regis, mas a justiça decidiu colocar o Danilo para responder em liberdade. Também há uma outra questão. É que o Danilo vai retornar ao posto de trabalho dele lá na APM do Pará, especificamente em Rondon do Pará, se eu não me engano, é essa informação mesmo, em Rondon do Pará, que é de onde o Danilo é. E aí, Mônica, as pessoas estão comentando muito sobre essa questão dessa liberdade do Danilo, que foi concedida pela justiça, e estão falando muito a respeito. A família, mas especificamente, também está muito revoltada com essa decisão, porque a justiça notou, também deu essa qualificação de que o Danilo não dá risco para a sociedade, de que ele não põe a sociedade em risco com relação a tudo o que aconteceu, e a gente vem acompanhando desde o início. Essa é a informação que tem no documento da justiça, a gente tem a imagem da vítima do Vanderlei Rodrigues, a gente vai colocar na tela também para você, até para que você possa relembrar esse caso. Então, o policial já está em liberdade, a família do Vanderlei Rodrigues está revoltada com a decisão da justiça, e uma parente, uma sobrinha, nos enviou um vídeo falando dessa revolta da família diante da decisão judicial, e você vai acompanhar esse vídeo agora, a gente vai colocar esse vídeo na tela, para que você possa acompanhar já já o que diz a família, a versão da família, o que diz a família sobre o caso. Mas antes eu vou contextualizar para você, antes eu vou contextualizar para você esse caso, antes de você ouvir o vídeo. Segundo o inquérito que já foi finalizado e encaminhado à justiça a respeito desse caso, o Vanderlei, ele agredia a esposa, é isso que diz o relatório da polícia, por questões relacionadas à violência doméstica. E aí, um enteado do Vanderlei, que é adolescente, ele teria comentado sobre esses casos com um policial militar, e o policial foi até a casa, segundo as informações oficiais também, fazer o que era uma espécie de ameaça, uma espécie de susto. Só que o Vanderlei estava dentro da casa, os tiros foram disparados contra o portão, e uma das balas acabou atingindo o líder comunitário. É isso que diz a versão da apuração da polícia civil, aqui não é opinião, e sim a versão da polícia civil a respeito do assunto, sobre o adolescente envolvido na questão, ele não foi indiciado pela polícia, mas a polícia civil disse que a vara da infância e da juventude já tem todos os documentos necessários, e aí a vara da infância e da juventude é que vai decidir se esse adolescente será responsabilizado ou não, de alguma forma, também por tudo que aconteceu. O fato é que uma pessoa foi indiciada e foi o policial militar que já está em liberdade. Agora você vai ouvir a versão e a revolta da família do Vanderlei Rodrigues, depois que soube da soltura desse policial. A gente vai já colocar na tela essa fala de uma sobrinha. A família vem se manifestando com camisetas. Amanhã faz dois meses que o crime aconteceu. O crime aconteceu no bairro Sebastião Regis, aqui em Imperatriz. Foi na madrugada de um domingo, bem num dia em que, segundo a esposa do Vanderlei, que agora é viúva dele, não era ex-esposa, era esposa porque eles continuavam casados. Naquele mesmo dia ele teria a agredido. Essa é a versão da viúva, inclusive, que não se manifestou até o momento depois da soltura do policial militar. Quem se manifestou foi a família e você ouve agora. Amanhã faz 60 dias que tiraram a vida do meu tio. Dia 18 do 9. Quem tirou a vida do meu tio? Danilo, onde se encontra solto, onde pegou liberdades para responder liberdade porque disse que não oferece risco à sociedade. Onde é que um criminoso desse não oferece risco à sociedade? Um criminoso desse que é induzido pelo de menor e pela mulher que faz obrigação. Como é que um criminoso desse não oferece risco? Ele é um criminoso, ele é frio, ele é calculista, ele oferece risco sim. Porque um criminoso desse não tem mentalidade, não tem equilíbrio. Porque um adolescente induziu ele para tirar a vida do meu tio e ainda disse que atirou só para fazer um susto. Não, não foi só para fazer um susto, foi para matar. Porque quando é para fazer um susto, é para cima. E ele atirou diretamente no portão, onde meu tio estava sentado, lá dentro, na porta dele, na porta. Meu tio não estava em sofá, não. Meu tio não estava em sofá, não. Meu tio estava na porta. Tá aí, gente. Esse é o vídeo, essa é a revolta da família depois dessa decisão judicial. Aqui quem contesta a decisão é a família. A gente está noticiando o fato e o espaço continua aberto também para a defesa do policial, caso queira se manifestar de alguma forma diante do que disse a família depois dessa decisão judicial, do documento que já foi cumprido, obviamente. Imperatriz Online Éo. É thise satisfeitação, não. É isso.